Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender, de fato, como criar o telhado com madeiramento. Você já criou um template na aula passada, 5.2, e você vai utilizá-lo agora de forma mais dinâmica. Você não vai precisar passar por aquele processo todo de criação. Então, nós vamos adicioná-lo ao nosso telhado e vai dar essa aparência de telhado de madeiramento. Para fazer corretamente o nosso telhado que temos em mente, nós temos que copiar esse telhado quatro vezes. Por quê? Um a gente vai aplicar aquele tipo de telhado transparente com as propriedades das terças, o outro vai ser com as propriedades dos caibros, o outro vai ser com as propriedades dos sarrafos e o último vai ser pela espessura da nossa telha. Vamos acessar Fluplanes nível 1 e vamos clicar nesse corte para a gente visualizar. Em seguida, nós vamos no painel Modify das edições um pouco mais avançado e vamos em Copiar. Quando a gente clicar em Copy, nós temos que selecionar o Multiply, que vai ser uma cópia múltipla, e o Constrante, para que a cópia não seja desalinhada. Clica na tela, posiciona o mouse para cima, clica na tela, posiciona o mouse, clica na tela, posiciona o mouse. Assim, você fez as quatro cópias onde a gente vai introduzir aqueles telhamentos que a gente criou. Para nós visualizarmos melhor o que vai acontecer nos processos seguintes, vamos acessar o Default 3D View. Em seguida, vamos selecionar o primeiro telhado aqui, onde vai ser aplicado aquele telhado de transparência com os moirões de terças. Vamos em Propriedades Básicas das Famílias, clicar nas setinhas, vamos em Madeiramentos das Terças que a gente criou e selecioná-lo. Veja que ele já faz os cortes necessários para a sua representação no telhado. Em seguida, selecionar o segundo telhado, vamos na setinha novamente e vamos para o Madeiramento dos Caibos. Novamente, ele já faz a leitura e já faz o corte necessário onde ele precisar. Vamos selecionar a terceira parte do telhado, que são os sarrafos, e vamos selecionar Madeiramento dos Sarrafos. Novamente, ele faz o acabamento correto para a sua representação. O que iremos fazer agora é alterar a espessura que esse telhado, o por último aqui, tem, pois nós vamos fazer um telhado com representação das telhas. Vamos selecionar ele e vamos direto nas Propriedades das Famílias em Edit Type, onde vai abrir o painel das edições das famílias, de cada elemento da família, e a gente vai dar um Duplicate nesse tipo daquela família e vamos digitar telhas de 7 centímetros. Vamos dar um OK. E para alterar a espessura desse tipo de telhado, a gente vai direto em Construction Structure e vamos lá em Edit. E aqui ele abre uma configuração de como é representado esse tipo de telhado no corte, ou na renderização, enfim. O que nós iremos alterar aqui é apenas o thickness para 7 centímetros. Vamos dar um OK e vamos aplicar. E dar um OK novamente. Veja que o telhado agora ficou com espessura menor. Quando a gente utiliza essa técnica de madeiramento para telhados, o Revit posiciona o telhado superior em relação ao inferior um pouquinho para o lado e assim suscetivamente. Mas isso atrapalha quando a gente for alinhar um telhado no outro, colocar um em cima do outro. Então, a gente tem que criar uma linha de referência onde a gente vai conseguir achar uma distância tal para podermos acrescentar no tamanho do telhado superior essa mesma distância e ele ficar posicionado corretamente. Então, vamos criar essa linha de referência aqui em Annotate, na guia Detail, em Detail Line. E a gente vai clicar nessa parte da peça e posicionar para cima, apenas como referência. Depois a gente deleta. Vamos utilizar essa ferramenta, Men'sure Between Two References, que é como se fosse uma fita métrica. Clicar nesse ponto, nesse outro, e olha lá, 5.94, que esse telhado tem que crescer. Vamos deletar essa linha de referência e vamos lá no 3D View. Vamos selecionar esse caibro. Assim que você selecionar o caibro, nós clicamos na guia Mode em Edit Footprint e vamos direto na guia Modify em Offset. E vamos digitar lá, 5.94, sem cópia. Em seguida, posiciona o mouse mais ou menos em cima da linha aqui e aperta o Tab uma vez, ele vai selecionar todos ao mesmo tempo e verifique se seu mouse está para fora dessa linha, não para dentro. Estando para fora, dá um clique, automaticamente ele já criou essa distância de Offset e vamos dar um Finish Edit Mode. Ele vai avisar que tem algum errinho, mas não tem. Vamos voltar lá naquele section que a gente criou naquele plano de corte e vamos fazer para o telhado superior novamente. Vamos lá em Annotate, na guia Detail, Detail Online. E aí, desse ponto aqui do telhado, dos caibros, nós temos que saber essa distância que a gente vai acrescentar para os sarrafos. Vamos utilizar a fita métrica, posiciona um clique aqui, outro clique aqui, olha lá, 8.91. Vamos deletar essa linha de referência, vamos voltar lá em 3D View, vamos selecionar esses sarrafos, novamente na guia Mode, Edit Footprint, na guia Modify Offset, vamos digitar 8.91 sem cópia, novamente posiciona o mouse aqui perto do Tab, verifique se o mouse está para fora da linha, clica e Finish Edit Mode. Em seguida, vamos voltar lá naquele corte e analisar se ficou tudo ok. Com uma linha de referência também, Annotate, Detail, Detail Line, essa aqui para essa aqui de cima está ok, essa aqui para esse aqui de cima está ótimo, e aí o último aqui é essa daqui para o telha. E aí qual a distância que a gente vai acrescentar? Então vamos lá na fita métrica, clica nesse ponto, nesse outro, está falando de 10.15, mas normalmente o telhado é um pouquinho para fora, não é mesmo? Então vou colocar 21 centímetros assim, vai ficar um pouquinho para fora. Então vamos lá, deletar essas linhas de referência, botar no 3D View, vamos selecionar o telhado, na guia Mode, Edit Footprint, vamos na guia Modify, Offset, digitar 21, sem cópia, e vamos lá, posiciona o mouse, Tab, o mouse para fora da linha, clicou, Finish Edit Mode, e aí a gente tem agora lá no corte, a posição correta. Para posicionar o telhado em cima do outro na vertical, você seleciona um telhado, vem na guia Modify, clica em Move, lembre-se que essa opção Constraint tem que estar ligada, aí ele não deixa desalinhar, vou chegar um pouco mais próximo aqui, aí eu Move novamente, aí eu posiciono o mouse mais ou menos nessa reta aqui, clico aqui, novamente posiciono ele aqui, aí agora eu seleciono os dois, vou em Move novamente, aí eu vou pegar essa peça aqui, exatamente aqui, e vou deixar pelo Constraint, exatamente aqui, e agora eu seleciono os três, e vou lá de novo em Move, pego bem no caibro aqui, pegar mais ou menos nesse ponto aqui, e aí é só arrastar até o ponto de inserção, que é aqui, você dá um clique fora, aí você pode perceber que as peças ficaram posicionadas corretamente. Vamos lá no 3D View para ver como é que ficou, e aí a gente tem agora um telhado todo com madeiramento feito, vamos ver desse lado aqui, e assim a gente tem todas as peças colocadas de forma correta no nosso telhado, como madeiramento. E esse madeiramento vai deixar seu projeto com mais detalhes, com mais riquezas de detalhes. Nós vamos adicionar agora as linhas de projeção do telhado. Vamos analisar em Flu Plains nível 2, que a representação do pavimento de baixo, ele é mostrado aqui no nível 2, não é mesmo? um pouco mais claro no caso. Você também pode fazer isso lá em Flu Plains nível 1, aparecer algum pavimento superior mostrando aqui embaixo. Como é que a gente faz isso? Vamos lá em propriedades das famílias, e vamos direto nessa opção chamada Underlay. Nessa opção, você vai selecionar, por exemplo, o nível 3, que é o pavimento de cobertura nosso lá, vamos dar um aplicar, e ele aparece um pouco mais claro. Em seguida, nós vamos criar uma linha de detalhe, onde a gente vai escolher um tipo de acabamento para essa linha, fazendo a representação da projeção do telhado. Vamos em Annotate, na guia Detail, em seguida, vamos em Detail Line. Veja que abriu um painel um pouco avançado de edição dessas linhas de detalhes, mas o que nos interessa é o tipo de linha, o estilo de linha, Line Style. Na guia Line Style, nós vamos escolher essa opção chamada Overlay, que é a criação da linha tracejada. E vamos só delimitar essa área do telhado que está mostrando para nós no pavimento abaixo aqui. Só ir clicando. Em seguida, vamos dar dois esks, e vamos eliminar essa representação do pavimento do nível 3 no nível 1. Voltamos lá nas caixas de propriedades das famílias e vamos em Underlay, e selecionar None e Aplicar. Veja que a linha de tracejada aqui, representando a posição do telhado, foi criada. E ao final dessa aula, você aprendeu a aplicar corretamente o madeiramento dentro das cópias de cada telhado, aprendeu a posicionar os telhados na horizontal e também na vertical.